Fazíamos as récitas numa casa onde ceder-me, que foi onde começámos, para ampliar o momento para começar a fazermos aqui onde é hoje a sociedade. E assim fazíamos récita, era gerar as festas, também íamos pedir aqui ali para a cambés e com essas coisas todas para ampliarmos aqui. Pronto, foi assim tudo uma luta para podermos ter as coisas. Os cortejos da ofrenda era também porque às vezes íamos pedir para, pronto, eles não pedirem as terras e nós depois também queríamos representar com alguma coisa nossa e então depois pedíamos às pessoas. As pessoas nos davam abobras, feijão, pronto, as coisas da terra. E depois também davam álbum nele e enfeitávamos para o carro não ir assim e sair enfeitado. O carro ia todo enfeitado com verduras, uns taipai, assim em cima, punhamos um arco de onde é que éramos e íamos todos ali à Murciana com o carro. E quando era para os Lombeiros, era no lago dos ali, pelo lago do Tampure, na Murciana. E quando era para os Chameis, íamos lá assim no arco. Tchau. 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 Tchau.